Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor pra tua vida, tua casa, teu lar e também a tua família. Quem tem o prazer em cumprimentar a todos vocês, nesta tarde, já quase noite de hoje, a sua irmã em Cristo, Líria Silva. Que Deus te abençoe, que Deus derrame bênção, graça, vitória sobre a tua vida, neste dia de hoje, sobre a tua casa, sobre o teu lar e também sobre a tua família. Que bom que você está aqui hoje conosco, orando mais uma vez, que bom que você está clamando ao Senhor, mais uma vez, pela vida de cada pessoa da tua casa, pela vida das pessoas da tua família, né? Que bom! Então, que Deus te abençoe, você que está entrando conosco para orar agora, neste momento, deixa seu like, deixa seu joinha, se inscreva no canal, compartilha, divulgue estas orações. Muitas e muitas pessoas têm sido tocadas por Deus, através deste canal. Muitas e muitas pessoas têm sido, né, tocadas pela presença do Pai, do Filho e também do Espírito Santo de Deus, através deste canal aqui, que nós temos orado todos os dias. E hoje, quinta-feira, é dia de clamar a Deus também, é dia de pedir ao Senhor que derrame bênção, que derrame glória, misericórdia sobre a nossa vida, nossa casa, o nosso lar e também a nossa família. E hoje, nós estamos na grande campanha, né, do impossível, né? Tudo aquilo que você pedir diante do Senhor, eu tenho certeza que Deus, ele vai responder. Eu tenho certeza que Deus vai derramar bênçãos, vitórias sobre a tua vida em nome do Senhor. O que é impossível pra você hoje? Oração conquistando o impossível pela fé. O que é impossível pra você hoje? Arma Lilia, hoje o que é impossível pra mim é a vaga de emprego que eu não estou conseguindo. Ah, o que é impossível pra mim hoje é a cura de uma pessoa que eu tenho orado. A pessoa tá passando por um processo difícil, de enfermidade. Ah, o que é impossível pra mim hoje é uma conquista de uma casa própria, de um carro. Ah, o que é impossível pra mim hoje é a porta de emprego, né? É a salvação de alguém da minha família que eu tenho orado. Direçore ao Senhor agora o que é impossível aos teus olhos. Porque aquilo que é impossível aos nossos olhos, aos olhos do Senhor não é. E o nosso Deus, ele tem entrado com bênção, com vitória, com milagres sobre as nossas vidas, a nossa casa, o nosso lar e também a nossa família. Então que Deus te abençoe, você que tem orado sempre comigo, você que está aqui hoje pela primeira vez, que Deus possa vir te abençoar em nome do Senhor e que as ricas bênçãos do Senhor desçam sobre a tua vida. A Mariana também já está com a gente, a Maria, a Jaci Bezerra está com a gente, o Denilson, a paz do Senhor, tá pedindo oração pra justiça e saúde. A Elayne Cristina, são várias pessoas, a Ana Maria, a Manoela, Deus abençoe, Valdenor, Deus abençoe a Zélia, Deus abençoe a Edna também que está com a gente. Deus abençoe todos vocês, o Paulo, o Elias, tá pedindo um pedido de oração aí pra toda a família. Que Deus venha te abençoar nesta manhã de hoje, nesta, na verdade, tarde de hoje, já quase entra na noite, com bênçãos e com vitórias sobre a tua vida. Você crê nisso? Você crê que Deus vai derramar bênçãos sobre a tua casa, sobre o teu lar e sobre a tua família? Pra você que crê, deixa seu like, deixa seu joinha, compartilha, divulgue esse canal. Mande pra aquela pessoa que precisa, mande pra aquela pessoa que necessita de uma oração. Oração é a chave da vitória, quanto mais oração, mais vitória. Pra você que talvez não tenha tido força a orar, pra você que talvez não tenha tido força ao clamar. Quantas e quantas vezes nós temos orado sem força, falando, Senhor, eu não aguento mais, eu acho que eu não vou conseguir passar por esta luta, por essa prova, mas Deus, Ele vai, em nome do Senhor Jesus Cristo, fazer o impossível acontecer sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu local de trabalho. Porque tem pessoas que Ele já está trabalhando, ela já está trabalhando, mas está passando por lutas, por provas, e Deus, Ele não quer. Deus, Ele está segurando nas tuas mãos hoje, dizendo pra ti, não temas, né? A palavra do Senhor, lá no livro de Mateus, capítulo 19, 26, diz assim, para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O médico pode ter falado que não, o advogado pode ter falado que não, mas a última palavra vem do Senhor, a última palavra vem das mãos do Senhor, Ele é o médico dos médicos. Ainda no livro de Lucas, capítulo 18, 27, diz, O que é impossível para os homens, é possível para Deus. São coisas que só Jesus pode fazer. No livro de Marcos, capítulo 9, 23, diz, Tudo é possível aquele que crê. Você crê que Deus, Ele é o guardelador e que Ele vai te abençoar? Você crê que esta luta que você está passando, esta prova que você está enfrentando, não é nada perto da vitória que Deus tem direcionada pra tua vida? No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 ao 3, também está dizendo, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, e de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, a fé é a certeza daquilo que esperamos e as provas das coisas daquilo que nós não vemos. Então, nós temos que colocar a nossa fé em ação. Nós, cristão, nós somos movidos através da fé. Porque você não está vendo Deus, mas você está crendo que Ele sai do teu lado. Você está crendo que Ele está te abençoando. É através da fé. Então, deixa seu like agora, deixa seu joinha, compartilha estas orações, mande pra alguém que precisa, mande pra alguém que necessita, que eu tenho certeza que Deus, Ele está trabalhando hoje, amém, sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre a tua casa, sobre, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu lar e também a tua família. Eu tenho certeza que a presença de Deus hoje está tocando muitas vidas que você tem orado, que você tem clamado ao Senhor. Muitas pessoas que estão precisando de uma oração hoje, porque amanheceu no dia de hoje triste, angustiado. Pessoas que talvez tenham passado o dia mal, passou o dia todo mal, com dor de cabeça, com ânsia, com dores no corpo, com mal-estar. Ai, irmã, Lilia, é um mal-estar que eu estou sentindo. Ai, tem um negócio ruim aqui no meu peito, uma opressão, algo ruim. Deus, Ele vai conceder um milagre pra tua vida. Você crê nisso? Você crê que Deus, Ele tem esse poder de abençoar a tua casa, o teu lar? E toda a opressão, todo o medo vai cair por terra agora? Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo o medo, toda a ansiedade que está aí lutando contra a tua vida, vai cair por terra agora, em nome do Senhor. Você crê? Então vamos orar ao Senhor agora, vamos clamar a Ele agora, vamos pedir a Ele que derrame as bênçãos sobre a tua casa, que derrame as bênçãos sobre o teu lar, sobre a tua família, pra você que talvez está me acompanhando na rua, no trem, no táxi, no metrô, pra você que talvez está me acompanhando, talvez você está vindo do trabalho, né? Essa já é uma hora, né? Seis e quase quarenta, já é uma hora da gente estar saindo do trabalho, quem trabalha no horário da tarde, você já está saindo do seu local de trabalho, pessoas que entram agora pra trabalhar e só vai sair amanhã, né? Pessoas que têm clamado ao Senhor, eu tenho certeza que Deus vai trabalhar, em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar e também sobre a tua família. Você crê nisso? Pra você que crê, deixa seu like agora, deixa seu joinha agora, em nome do Senhor e nós vamos orar ao Senhor. Já pegou seu copo com água, já pegou a peça de roupa, olha quantas pessoas entrando, que Deus te abençoe, Deus abençoe também todos vocês que estão se inscrevendo no meu canal, Mulheres que Oram, pra você que ainda não escreveu, se inscreva hoje, se inscreva agora no meu canal, seja tocado por Deus, vai ser um canal totalmente voltado pra mulheres, com conteúdos muito importantes pras mulheres, então vocês se inscrevam lá no canal, deixa seu like, deixa seu joinha, seja tocada por Deus, amém? Vamos orar então, Senhor meu Deus e meu Pai, Deus querido, Deus amado, neste momento, Senhor de oração, a qual nós estamos, diante da tua presença, mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu, para orar de manhã, para orar à tarde, mais um dia, que o Senhor nos deu, Pai, para nós estarmos, Senhor, na tua presença, buscando, meu Pai, aleluia, a tua presença, enquanto se pode achar, Deus querido, Deus amado, eu te peço agora, pela vida de cada pessoa, Senhor, que talvez está aqui conosco, pela primeira vez, ou pessoas, meu Pai, que estão aqui comigo, diariamente, estão aqui comigo sempre, Pai, deixando like, deixando joinha, compartilhando, divulgando este canal, Senhor, Pai, eu te peço agora, em nome do Senhor, e Salvador Jesus Cristo, Pai, toca, Senhor, nesta vida, toca, meu Pai, nesta casa agora, neste lar agora, no meio desta família agora, Senhor, eu não sei, meu Deus, como que essa pessoa passou o dia, eu não sei, como que essa pessoa acordou hoje, o que essa pessoa fez hoje, de produtivo no dia, mas talvez, Pai, eu estou orando com vidas, aqui, que não se levantou, que não agiu, eu estou falando com pessoas, a tua graça, meu Deus, a tua misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas, meu Deus, aleluia, nós confiamos em ti, Pai, confiamos, Pai, no teu poder, Senhor, na tua graça, Pai, na tua misericórdia, essa pessoa que está, meu Deus, com pressão alta, pressão baixa, diabetes, Senhor, tiroide, essa pessoa, meu Deus, que está, meu Pai, com uma enfermidade, meu Deus querido, incurável, Senhor, que talvez, meu Deus, a medicina disse, meu Pai, que não tem mais jeito, que não tem mais solução, Pai, trabalhe agora, cuida, Senhor, desta vida, cuida, meu Deus, desta casa agora, deste lar agora, Senhor, do meio desta família agora, Pai, esta pessoa, Senhor, que está sentindo mal, esta pessoa, meu Deus, que está, meu Pai querido, aleluia, com enfermidade na cabeça, Senhor, sentindo muitas dores, no couro cabeludo, no ouvido, Senhor, nos olhos, ah, meu Pai querido, aleluia, na boca, Senhor, esta pessoa, meu Pai, aleluia, que tem se derramado diante de Ti, por esta cura, que tem buscado, Senhor, Pai, por esta cura, Deus, por este milagre, ah, Deus querido, aleluia, nós confiamos em Ti, Senhor, que o Senhor é médico dos médicos, Pai, o Senhor pode tocar agora, nesta alergia, meu Deus, nesta coceira, neste mal estar, nessa enfermidade na coluna, Senhor, desta pessoa, enfermidade nos braços, meu Deus, aleluia, ah, Pai, o quanto esta pessoa tem sofrido, e clamado a Ti, meu Deus, trabalhe agora, Senhor, de maneira linda, Deus, de maneira extraordinária, Pai, aleluia, nós confiamos em Ti, Espírito Santo, nós confiamos num Deus vivo, aleluia, num Deus ressurreto, meu Pai, cuida agora, Senhor, protege agora, meu Deus, eu te peço, Senhor, por as pessoas, meu Deus, que tem orado por alguém que está internado, alguém que está acamado no leito do hospital, Senhor, há quanto tempo essa pessoa espera, por uma vaga de cirurgia, por um transplante, Senhor, há quanto tempo, meu Deus, esse familiar espera no Senhor, muitos, meu Deus, internados, já anos, há meses, ó Pai, muitos foram socorridos, levado direto para cirurgia, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, trabalha, meu Deus querido, de maneira linda, aleluia, de maneira extraordinária, Pai, aleluia, toca, meu Deus, agora, toca, Jesus, toca, Senhor, agora, manifesta, Senhor, o Teu operar agora, o Teu agir agora, Senhor, manifesta, Pai, o Teu poder sobre esta vida, aleluia, nós confiamos, meu Pai, acreditamos que o Teu nome, será manifestado, Pai, sobre esta casa agora, sobre este lar agora, sobre esta família agora, o sangue de Jesus tem poder, Pai, para queimar, para desfazer, Senhor, para acorrentar agora, este Espírito da morte, que está andando dentro desse hospital, esse Espírito da morte, que está rondando este lar, para esta família, esse Espírito da morte, Pai, coloca por terra agora, usa, Senhor, essa equipe médica, esses enfermeiros, meu Deus, usa, Senhor, Jesus, aleluia, essa pessoa, Senhor, que tem, ó Pai, aleluia, pedido e apresentado a Ti, Senhor, aleluia, toca agora, meu Deus querido, sobre esta pessoa, que está agora, Senhor, com currículo na mão, meu Pai, orando, Senhor, pedindo, chorando agora, meu Pai, por uma porta de emprego, há quanto tempo, Senhor, esta pessoa, aguarda no Senhor, há quanto tempo, Pai, esta pessoa, está esperando em Ti, meu Deus, ó, aleluia, Pai, eu te peço agora, em nome do Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, Pai, esta pessoa, Senhor, aleluia, Glória, que está aguardando, o Senhor, já fez entrevista, já entregou currículo, mas até agora, nada, Senhor, toca agora, meu Deus, manifesta o Teu querer agora, o Teu operar, o Teu agir, aleluia, Pai, eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, Pai, esta pessoa, que já está trabalhando, no local de trabalho, mas está passando, por perseguições, por lutas, meu Deus, por provas, um local de trabalho, meu Pai, esta pessoa, Senhor, aleluia, que está, meu Pai querido, aleluia, pedindo o Teu socorro, meu Deus, achando, Pai, que pra ele, é impossível, pra ela, mas aos Teus olhos, não é, Pai, ou Espírito Santo de Deus, aleluia, Espírito Santo da verdade, aleluia, eu te peço, agora, em nome do Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, esta pessoa, que está, meu Pai, com o meu Deus querido, aleluia, o processo na mão, orando, meu Pai, clamando por este processo, de causa trabalhista, por este processo, meu Deus, aleluia, lá no NSS, Pai, aleluia, toca agora, sobre causas trabalhistas, meu Deus, processo no NSS, Pai, eu te peço, agora, aleluia, derrama, Senhor, as Tuas bênçãos, agora, a Tua vitória, agora, Pai, o Teu poder, a Tua graça, manifesta agora, Senhor, sobre esta casa, este lar, meu Deus, desta família, que não tem tido mais diálogo, Senhor, não tem tido mais compreensão, oh, meu Deus, essa pessoa não tem mais paz, dentro da própria casa, essa pessoa não tem mais tranquilidade, meu Deus, dentro da casa, Senhor, toca agora, meu Deus, na casa desta pessoa, toca agora, Senhor, aleluia, manifesta o Teu poder, o Teu operar agora, aleluia, do alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor, oh, meu Deus, repreende todo o mal agora, desta sala, desta lavanderia, desta cozinha agora, Senhor, toca, meu Deus, manifesta, meu Pai, o Teu operar agora, o Teu agir agora, Senhor, aleluia, o que é impossível, aos nossos olhos, Pai, aos olhos do Senhor, não é, aleluia, nós cremos no milagre, Pai, nós cremos na vitória, meu Deus, nós cremos, Pai, que o Senhor não mudou, e jamais mudará, o Senhor é o mesmo, Pai, nós cremos, meu Deus, que o Senhor tem poder, agora, de libertar esta pessoa, do vício das drogas, do vício da bebida alcoólica, do cigarro, Senhor, da prostituição, da pornografia, livra esta pessoa, liberta esta pessoa agora, liberta este homem, esta mulher agora, este jovem, o sangue de Jesus tem poder, agora, sai demônio do vício, dentro deste lar agora, que tem trazido tormenta, para esta família, sai agora, em nome do Senhor, vai queimando, meu Deus, vai, repreendendo, meu Pai, vai colocando por terra agora, pelo poder que há no Teu nome, Senhor, queima agora, desfaça agora, meu Pai, eu apresento, nas Tuas mãos, em nome do Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, Pai, aleluia, as pessoas, Senhor, que tem clamado a Ti, pedido a Ti sabedoria, meu Deus, pedido a Ti força, Pai, que ela não tenha encontrado mais força, orar ao clamar, não tenha encontrado mais força, Senhor, aleluia, para pedir, meu Pai, da força, para esta pessoa, da sabedoria, para ela saber resolver este problema, esta dificuldade, aquilo que ela tem enfrentado, Senhor, na Tua vida, Pai, aleluia, o Senhor é um Deus que tudo sabe, que tudo vê, que tudo conhece, toca agora, Senhor, toca, manifesta agora, Pai, o Teu operar, Senhor, o Teu agir, eu creio, Senhor, que o Senhor é Deus de já, Deus do agora, e o que é impossível, meu Pai, aos nossos olhos, eu sei, Pai, que o Senhor vai agir agora, confirma, meu Deus, a Tua bênção, Pai, salva, meu Deus, liberta, meu Deus, dá livramento, quantos que têm pedido livramento para a família neste final de ano, quantos que têm pedido livramento, meu Deus, livra, Senhor, os lares, livra as famílias, meu Pai, livra, Senhor, agora, meu Deus, do homem mau, do homem sanguinário, meu Deus, aleluia, daquele que nos deseja mal, Senhor, dá o livramento, meu Deus, agora, do homem, meu Deus, da mentira, do engano, oh Pai, da confusão, sai agora, Satanás, do meio desta casa, do meio desta família, agora nós te repreendemos em nome do Senhor, levante a sua mão agora para você que deseja aceitar Jesus, diga, Senhor Jesus, hoje eu te aceito, como o único e suficiente, salvador da minha alma, diga, Senhor Jesus, escreve o meu nome, no livro da vida, lá no céu, e sela com teu sangue, peça para Deus agora te livrar, peça, peça para Deus te guardar, peça para Deus te proteger agora, para você que já aceitou Jesus, mas está distanciado, parado, por causa da luta, por causa da prova, isso é normal, mas você vai levantar a tua mão agora, e vai fazer uma nova aliança com Deus, porque Deus, Ele tem algo novo para te oferecer, Deus, Ele tem algo novo a te dar, agora, nesse momento, em nome do Senhor, levante a sua mão, e aceite Jesus, e faça uma nova aliança, com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? Não deixe para amanhã, o que você pode fazer hoje, procura uma igreja, mais perto da tua casa, para você congregar, para você buscar a presença do Senhor, enquanto se pode achar, amém? Que Deus te abençoe, povo de Deus, deixa seu like agora, deixa seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe, divulgue para alguém que precisa, para alguém que necessita, amanhã voltaremos, no horário, das 11 da manhã, orando e clamando com você, novamente, em nome do Senhor, uma ótima noite, que Deus te abençoe, não esquece de escrevê-la no meu Instagram, o seu testemunho, que você recebeu de bênção, e de vitória, da parte do Senhor, amém? Um forte abraço, um beijo, e fique na paz, do Senhor Jesus. e que o Senhor Jesus. Obrigado.